A rede sacode na Copa São Paulo de Futebol Júnior. Quem começou bem? Da melhorada. Tá aí o Cruzeiro vencendo o comercial por 2 a 0 no Abreusão e Marília. Não mostrou que foi o jogo não. O Cruzeiro merecia ter feito 5, 6 gols no time do comercial, apesar de ser um bom time. Mas o Cruzeiro ficou muito bem. Tá aí o gol do Andrei. Gol do Andrei. E o Cruzeiro tem um bom time. Olha esse gol, esse outro aí foi do Rick, né? Uma bola muito bem tocada pelo Alex, aonde ele sai na cara do gol. Esse aí o goleiro César já estava machucado de tanto que ele pegou no primeiro tempo. O Cruzeiro é vice-líder do grupo, o líder é o Marília, que goleou o Vitória da Conquista, que é o adversário do Cruzeiro. Hoje. O Cruzeiro joga hoje às 21 horas contra o Vitória da Conquista nesse mesmo estádio lá em Marília, tá? E esse ano cansei com dois, né? Tá mais tranquilo. Tá aí no Grupo 28, o América na Rua Javari. Zé Ricardo fez de pênalti. Foi pênalti? Claro, com bola enfiada do Matheusinho. Matheusinho acabou com o jogo, viu? Que bom que o jogador não ficou com o pé preso ali, né, Toledo? É, acabou com o jogo ele aí com a camisa 10. O time jogou muito bem. De novo pra cima do azulão aí o Gledson agora, Toledinho. É, aí no primeiro tempo ainda o América faz o segundo gol e dá uma maciada aí no São Caetano, né? Menino de ouro esse Matheusinho. O Renan vai fazer o terceiro gol e o América é líder por saldo de gol seguido do Juventus. Pérolas Negras do Haiti. Perdeu para o Juventus por dois anos na estreia. É, e o Pérolas Negras é o nosso adversário de amanhã. Danilo, uma cacetada. E esse último gol aí foi do Renan. O América vai classificar fácil nessa fase. E eu tenho certeza que esse time vai dar o que falar, porque o jogador é muito bom. Muito bem. Na sequência agora você vai ver Embragança Paulista, o Atlético empatando com o River do Piauí, Fael. Léo, antes do jogo eu falei no Twitter, Fael Slim, que esse ano eu queria mais futebol e menos resultado no Atlético. Porque não era um time que precisava jogar por resultado, como o Giacomini vinha fazendo. E agora ele não teve nem futebol e nem resultado nesse jogo. E o Flávio fez um azedo para o Atlético e o Jóras vai empatar para o River. E se fosse pelo menos o Flamengo do Piauí, mas o River do Piauí. O Atlético está precisando de opções para a área aí na base. Tem muita coisa para ser corrigida, Léo. Ainda assim o Atlético é líder. O ganso é vice-líder, perdão. Vice-líder. O Araxá que é o líder. O ganso maluco venceu a Desportiva Paranaense 2x1 aí. Assumindo a liderança e o vice é o galo. Vamos de classificação com o ganso maluco e o galo doido, Léo. Agora tem que melhorar muito, porque eu vi de perto a base em 2015 e eu sei que esse time junho precisa melhorar. Então hoje é clássico mineiro na Copa São Paulo. O líder, Araxá com o vice-líder. Amanhã. E o ganso é bem mais foda do que o galo. O ganso vai pegar esse galo aí, você vai ver que esse ganso é fácil. Amanhã começa a virar. O tamanho precisa melhorar, precisa. O time do galo teve mais opções, mas atacou mais. Porém o River numa falha do Atlético ali, empatou. Esse aí já é depois. Esse é o ganso. Esse é o ganso. Esse é o ganso do Araxá. Ele está totalmente norteado hoje, tá? Eu achei que o Araxá é o Atlético. O Araxá fez os gols aí com o Leon e o Daniel.